E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alfihidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Eu vou vender essa luva e eu vou vender essa faca. Vou vender ambas skins para abrir caixas na Valve. Vai dar 518, essa daqui que não veio legal vai dar mais 1.338 reais. Então a gente precisa pegar uma skin aqui no CSGO.net antes de qualquer coisa de uns 300 e poucos dólares, né? Para pelo menos compensar o que a gente vai fazer na Valve. Lembrando, CSGO.net cupom SORTE 40% de bônus no seu depósito. Além de você depositar usando o cupom SORTE e ganhar 40% de bônus no seu depósito, você também participa de sorteios relâmpagos e mensal. Sorteio relâmpago da live de hoje, uma Handwraps Cobalt School. Todo dia sorteio relâmpago nesse pique, velho. Ontem foi uma Boa e Lore, anteontem foi uma Noma de Casey Harned junto com uma Survival Casey Harned. Todo dia uma skin top para vocês de sorteio relâmpago. E o sorteio mensal, uma Alp Hidra Lembrança com adesivo dourado do Fallen no Scope, mais 10 facas Doppler. Vamos lá, vamos tentar ganhar uma skin justamente para fazer sorteio relâmpago. Eu gosto da ideia de uma Flip Autotrônica. Vamos fazer o seguinte, 20 doll, pá. Ai, meu coração, pá. Paga. Vamos! Tá lá, velho, tá lá. 40 dólares já virou uma Flip Autotrônica de 350. É disso que eu tô falando. É sgol.net cupom SORTE. E essa faca não é minha, essa faca é pra vocês. Já pagou a brincadeira que a gente vai fazer na Valve agora. E já vamos começar a comprar aqui as caixas. Tô pensando nessa daqui, ó, que vai ser uns 20 reais cada caixa, velho. Porque aí coloca 7 com mais 13. Vamos lá, vamos nessa, então. Vai dar pra abrir umas 50 caixas, será? Colocar aqui 8 reais. Vamos abrir as 50, depois a gente vê. E olha o que chegou também. Flip Autotrônica. Não tem importância ela ter vindo veterana de guerra, porque o que importa é a skin, né, velho? Ela vale 2 mil reais. 2 mil reais, ok? Que mesmo veterana de guerra é um absurdo de linda, né, mano? Ainda veio com esse nome diferenciado, ó. Ocean Eye. Então vamos lá, clã. Vem, faquinha, por favor. Primeira. Ai, por favor, Gabenzinho. O CSGO.net já fez a good pra nós. Agora é a sua vez. E aí, prova que a Valve é melhor que o CSGO.net? Vai, Gaben, prova. Eu desafio você a provar que a Valve é melhor que o CSGO.net. Prova pra gente, Gabenzinho, que o CSGO.net é pior que a Valve. Eu tô sentindo que vai vir, mano. 4. Quem quer CM4, chat? Vou dar pro chat CM4. Vem, faquinha. Vem, faquinha. Vem, faquinha. O Gaben não tem piedade, né, velho? A teca é bonitinha, pelo menos, né? Na moral, vamos transformar uma teca o teco. Marromeno e uma teca o teco top. Uma teca o teco top. Caralho, dá pra colocar 5 adesivos na teco, velho? 1, 2, 3, 4, 5. Caralho, dá pra colocar 5 adesivos na teco, mano? Ele tem um da Phase também. Big, EG, Renegades, Nip e Phase. Caralho, dá pra meter 5 adesivos na teco, mano? Tá lá, velho. E o legal é que ficou a mesma merda, né? Nossa, pior que eu já tenho uma teco mais bonita. Eu devia ter feito isso nessa teco, né? Agora eu vou usar essa teco aqui. Bora, próxima caixa. O Gaben vai pagar uma faquinha, velho. O Gaben vai. O Gaben tem coração. E, mano, vocês sabem, né? A teoria é a seguinte. Mesmo se não pagar nada, a gente tá financiando o CS2, velho. A gente abriu 130 caixas, lançou a Mireige. Então, em tese, conforme a gente vai abrindo aqui, ele vai lançando um mapa novo no CS2. Até lançar o jogo de... De verdade, né? Opa! Isso daqui vai pro chat também. Toda fodida, ó. 0,90 o float. Vai pro chat também. Quem que é essa daqui? Então, já temos três skins pra sortear pro chat. Essa USP, essa Beretas e essa M4. E essa teco teco também. Foda-se. Vou dar pro chat essa teco teco. Meu santo Cristo! Será que não vai vir uma faquinha, clã? Se não vier a faca, já são mais de 200 caixas consecutivas sem vir faca. Mas isso também não é nenhuma novidade, né? Isso também não é nenhuma novidade. Tá lá, ó. Factory New, ó. Qual que eu uso? Eu vou usar esse gato aqui agora. Bonito. Uma de CT, uma de TR. Sabe o que é o mais engraçado? A gente começa a abrir as caixas na Valve. Mano, muito animado. E tipo, a gente fica, caralho, vai vir a faca. Só que conforme vai abrindo, a gente vai perdendo o ânimo. E as esperanças vão acabando, velho. A gente vai perdendo o ânimo, velho. O Gaben pune muito! Mais uma USP pro chat. Dei! 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 Vamos na animação normal mesmo, que já tá acabando as caixas. Passou uma MP9. Se vier uma Emerald, é o sorteio mensal do mês que vem. Tá lá, Gaben. Se vier uma Emerald, é o sorteio mensal do mês que vem pra galera do chat. Opa! Ó aí embaixo aí, Profit na tela. Uma Famas pro chat. Essa Famas é bonita, hein? Uma Famas pro chat. Ó o Profit. 20 centavos virou uma K de 27 dólares. Se vier uma Emerald, é o sorteio mensal pro chat no mês que vem. Prometido. Mano, agora a resposta é vocês e o Gaben, velho. Eu não tenho mais nada a ver com isso. É, eu não tenho mais nada a ver com isso, velho. É vocês e o Gaben. É, eu lavei minhas mãos agora. Conforme você abre caixa, aumenta o prêmio do Dota. O Gaben não pega o dinheiro do CS e vai pro Dota, nem fudendo. Isso aí é o maior mito de todos. Eu e meu irmão vamos abrir uma caixa dessa também. Vamos roubar a faca. Fica vendo. O que vai? Vai na fé, depois me conta. Depois me conta o que que deu. Opa, mais um M4 pro chat. Quantas pessoas no mundo já ganharam uma faca nessas caixas? Na real, todas as facas que tem no CS saíram de caixa. Então foram muitas facas já dropadas, né? Última caixa. Sobrou quanto aqui, clã? 317. Cadê a caixa gama? Vamos na caixa gama, velho. Dá pra abrir eu acho que umas 10, velho. São 50, 60 caixas na válvula. 60. Bora, bora, Gaben. Uma Emerald pro chat. Uma Emerald pro chat. Emerald pro chat. Emerald pro chat. Bora. Meu Deus. Ok, Gabenzinho. Ok. 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 Vamos, Gaben. Vamos, Gaben. 2.762 reais, velho. Vamos. Bora. Comemora, chat. É do chat. É do chat. É do chat. A gente vai sortear essa faca em breve. Coisa linda, hein, mano. Coisa linda, hein, mano. Outro sorteio mensal. A gente coloca ela num sorteio mensal. Ou um sorteio relâmpago mesmo. Caramba. Chama. Uhul. Imagina, vem outra. Caramba. Gode demais. Daqui a pouco a gente vai ver ela lá dentro do jogo. Gaben é muito gente boa, velho. Vocês aí falando que eu tô financiando o Dota 2. Que Dota 2 o quê, irmão? Caramba. Nas últimas 10 caixas, velho. Nas últimas 10 caixas, veio. Basta ter fé, né, clã? Basta ter fé. Não veio a Emer. Onde mais veio uma faca top? Dizia ter vindo o Navaj. Eu não sei se essa caixa é da Navaj. Acho que não, né? E última caixinha aqui pra finalizar com chave de ouro. Nas últimas 10 caixas, veio a faquinha, clã. Vamos ver como é que ela tá lá dentro do jogo? Pô, legal demais, hein, clã? Ó a puxada. Ó a puxada. Mas, pô, olha isso aqui. O contraste que deu, velho. O contraste que deu com a luvinha e a camisa do boneco, velho. Então, guys, pegamos hoje no CS Gonete. Essa faquinha aqui pra vocês. Muito top. E agora o Gaben presenteou a gente com essa baioneta, velho. Pô, eu gostei. Eu gostei muito. A minha esperança já tinha ido pro saco, pô. Agora todo mundo agradecendo o Gaben em inglês, pra ele conseguir entender. Que o Gaben não fala português. Agradece o Gaben aqui em inglês no chat, velho. Agradeço, agradeço. Em inglês. Thank you very much to Gaben. Mano, vê o ícone dourado. O coração para por uns dois segundos até aparecer a faca. Porque você fica naquela, será que veio um bagulho muito foda ou será que veio alguma coisa meio meme? O coração para. Aí fica dois segundos sem bater. Aí na hora que aparece, você já... Vamos. Então, profitamos aqui na Valve. Profitamos no CS Gonete. CSGol.net. Cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito. Pô, profitamos nos dois. Que coisa linda, velho. Então, guys. Esse foi o vídeo. Se você gostou, chapuleta o dedo aí no like. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo para todos vocês. E fui. Tamo junto. Nei. I won't stop. I won't stop. I won't stop. No, 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 no. I won't stop.